Fui nos bailes da vida Ou num bar em troca de pão Que muita gente boa Pôs o pé na profissão De tocar um instrumento E de cantar Não importando se quem pagou Quis ouvir Foi assim Cantar era buscar O caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças Do que eu era Para cantar Nada era longe Tudo tão bom É estrada de terra Na boleia de caminhão Era assim Oh 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 Será uma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar 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 Nem de cantar